Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like, porque é muito importante mesmo pra série continuar, beleza? E, meu, muita gente tá me pedindo um especial de uma hora, meu, é meio difícil fazer um especial de uma hora Mas esse vídeo aqui pegar 30 mil likes, eu faço um pra vocês, mano, um especial muito, muito, muito fera mesmo Então, mano, vamos fazer o seguinte, galera, mano, pra pegar os 30 mil, a gente vai ter que divulgar, mano Você que curte, Boruto, que gosta da série de Boruto, que, mano, sempre deixa o like, hein, Boruto, mano Faz o seguinte, galera, pega esse vídeo aqui e manda pra dois amigos seus, mano Pra ele ver se ele curte ou não mais, porque, mano, quanto mais gente vê, mais especial a gente vai ter Então, mano, pega esse vídeo aqui e manda pra dois amigos de vocês, mano E quem fizer isso e mandar um print no Twitter, no Face, no Instagram, qualquer lugar Eu vou mandar um salve no começo de Boruto, pode ser, galerinha? Então, velho, eu conto com todo mundo aí embaixo, demorou? E, meu, já tivemos um vídeo no canal hoje de um Rusar Family do Pen, velho, do Magato Então, mano, corre aí no canal e confere também, demorou, galerinha? Então, eu conto com todo mundo aí embaixo, se inscreve no canal, ativa o sininho também E me segue lá no Twitter, no Instagram e no Snapchat, demorou, galera? Então é isso aí, fiquem com o vídeo, meus amores, valeu, falou e tchau! Mas será que meu pai tá ali dentro e sua mãe também? Ai, talvez esteja, não sei, vamos olhar, vamos? Mas será que eles estão presos nessa dimensão aqui também, que não é possível? Desde quando meu pai sumiu, ele tá nessa dimensão sofrendo Será? Ai, eu vou acabar com o Milton se ele deixou meu pai nessa dimensão aqui, sério Ai, gente, vamos lá, eu tô preocupado, eu tô sentindo alguma coisa Eu também tô sentindo alguma coisa esquisita, esse castelo não me dá boas lembranças, não sei É, parece que, não sei, parece que eu vejo, já vim aqui, só que eu não vim aqui Parece que eu tô sentindo alguma coisa familiar, alguma energia que eu já senti antes, sabe? Só que eu não sei explicar Então, isso mesmo Só que eu não sei explicar o que que é isso Olha, olha o tamanho desse castelo, não sei se nem posso chamar isso de castelo Nossa, é muito gigante E é meio assustador, né? Tem até as, ele vai até as nuvens Meu Deus, eu nem consigo imaginar que tipo de criatura que deve viver aqui Meu Deus do céu, mas tá, a gente tem que ver se a gente encontra alguma coisa Alguém que a gente conhece Olha, parece que tem uma casa aqui Deixa eu ver, cadê? Parece que tem uma casa aqui Verdade, será que tem alguém morando aqui? Oi, tem alguém aqui? Não, não vai, ninguém ia morar aqui, não é possível que alguém ia morar aqui Tem um banheiro aqui, quem que é esse banheiro? Você tem uma casa, sabe o que você quer dizer, Alano? Tem alguém morando aqui, né? Tem alguém mora nessa dimensão Eu não quero nem imaginar quem Meu Deus do céu Vem cá, vem cá, vem cá Tô indo, tô indo, tô indo Pera aí, vamos ver se tem alguma coisa aqui Tá, aqui não tem nada também Meu Deus, olha esses negócios, não sei Parece... É uma máquina Não sei, uma máquina? É, ó, ele é uma máquina gigante, ele é de construção Será que eles estão construindo esse mundo ainda? Não sei Mas parece sim, eu acho que sim Mas por que a gente não consegue ver ninguém? Só a gente a gente consegue ver, será que... Talvez seja por causa que seja de outra dimensão Talvez... E se tiver gente passando por a gente aqui agora? Ah, eu não quero nem imaginar isso Mas tá, a gente tem que continuar Calma Alan Hã? Você tá conseguindo ver ali embaixo? Pera aí, o quê? Deixa eu ver, o quê? Não tem uma pessoa ali meio loira ali? Pera aí, pera aí Eu já vi em algum lugar Deixa eu olhar melhor Calma Parece que é a Bonnie Quê? A Bonnie Não, não, não A Bonnie ficou no outro mundo Não é possível, não É uma ilusão isso aí Só pode, né? Não, não Será que ela... Alan A Bonnie tava com a gente Quando a gente foi jogar nessa dimensão Verdade As varinhas dela estão com a gente Será que por causa das varinhas Ela tá meio que não consegue se mexer Não consegue fazer nada E a gente só foi salvo Por causa do poder e ar seus Talvez seja isso Verdade Não, não, não Ela tá ali, ela tá ali Eu vou lá ver Eu vou ter que ela ver Eu vou ter que ela ver Vamos lá, vamos lá Não, não, não Não, não, não Bonnie, 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 Bonnie 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 Levanta, Bonnie Por favor Você que tá aí Bonnie Bonnie Bonnie, eu sei que você tá aí Parece que ela tá se mexendo Mas ela não tá aqui, parece Bonnie Bonnie Eu vou dar um raio nela Vai que ela acorda Vai, vai, vai Acho que não é matar ela Vai Vai Ai Ai, não foi Ela tá queimando Joga, joga Pega, peraí Eu tenho água Vai, vai, vai Rápido Aqui Aí, você Aí, muito bem Muito bem Ela não acordou nem com a água Meu Deus do céu Tá, mas Só tem um corpo dela aqui, será? Então, parece que ela Eu tô vendo aqui Parece que ela tá num sonho infinito Será que Meu Deus do céu Eu tô vendo a mente dela Ela tá num sonho infinito Ai, meu Deus Ai, eu pisei Ai, eu pisei Eu pisei no meu pai Pai Mãe Que? Mãe Essa é sua mãe? Sim Ela tá Eu tô vendo Ela tá brincando comigo Ela tá Ela tá Ela tá Meu Deus do céu A gente achou todo mundo Meu Deus do céu Ela tá brincando comigo no sonho dela Como você consegue ver isso? Eu consigo ver Parece que eu consigo entrar na mente das pessoas Peraí, peraí Deixa eu olhar na tua mente Deixa eu ver Eu acho que eu não sabia disso Peraí Você tá pensando em derrotar o meu tio agora, né? Como você consegue fazer isso? Eu consigo ler, mente Eu nem sabia que eu podia fazer esse tipo de coisa Mas essa é sua mãe? É minha mãe Ai, meu Deus do céu Ela tava aqui com meu pai o tempo todo Meu Deus do céu Ai, meu Deus Eu não consigo saber O que eles estão sonhando Ah, então esse garoto também pode ver o que está acontecendo? Eu posso sim Você fez alguma coisa com ele, né? É claro que eu fiz Eles estão em um sonho infinito Por que você pôs o meu pai em um sonho infinito? É pra eles nunca mais me incomodarem Porque quando eu prendi eles aqui Eles estavam enchendo o meu saco Cadê? Cadê meu filho? Cadê meu filho? Ai, eu não aguentava mais O que que meu pai deve estar sonhando agora, tadinho dele? O que que ele tá sonhando, meu tio? Me fala pelo menos isso Eu não vou mais me ver, me fala Você tá sonhando com o seu nascimento, pequeno cara? Ah, você é muito mal Onde é a Bonnie? O que que ela tá sonhando? O que que ela tá sonhando, a Bonnie? Ela está sonhando com a lua de mel de vocês dois Que nunca vai acontecer Tá, tá, tá Eu faço tudo o que você quiser Se você tirar esse sonho infinito Você tem certeza mesmo que quer fazer isso? Você consegue tirar esse sonho infinito? É claro que eu consigo Tá, eu faço o que você quiser O que que você quer? Eu quero que você me tire daqui Dessa dimensão? É, sim Tá, então eu vou conseguir um jeito de ser nessa dimensão Mas você vai... Peraí, você tem certeza que você quer fazer isso? Se a gente não fizer isso, Alan O meu pai, a sua mãe e a Bonnie Vão ficar aqui pra sempre Você tem noção disso? Peraí, mas escuta bem Lembra que ele já furou com a gente muitas vezes E a gente também já furou com ele Então, se ele fizer isso com a gente Ai, é verdade Mas calma Mewtwo! O que? Se eu conseguir o jeito de encontrar uma salha daqui Você vai tirar esse do sonho infinito primeiro É claro que eu faço isso Tá bom, tá Agora a gente tem que achar uma marinha Ai, 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 Alan Ai, meu Deus Meu Deus O que que? O que que tá acontecendo? A minha marinha tá sendo puxada Eu não tô com controle dela A minha também, é verdade Ai, 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 Alan O que que é isso? Meu Deus Eu tô sendo puxado Entra aqui Parece que esses blocos são invisíveis Eles são invisíveis mesmo Alan O que que tem aí dentro? Cadê você, Alan? Tô aqui com você Vem aqui embaixo Alan O que? Olha o que tinha naquele baú Mentira É a pedra Agora a gente só precisa do cristal, Alan Verdade O que que foi? Meu Deus, Alan Alan, Alan, Alan O que que tá acontecendo com você? Vem cá Calma, calma Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo Ai O que que tem aí dentro? Você não vai acreditar O que que foi a... Mentira Será que a Arceu sempre teve um plano B na manga dele? Eu acho que sim Vamos fazer? Então a gente consegue sair daqui, Alan A gente tem uns materiais pra sair daqui Mas pensa bem Se a gente conseguir sair daqui E retirar eles do sonho O Mewtwo vai também sair Alan E se a gente fazer o seguinte? A gente tem que falar baixinho Vem aqui, vem aqui O que? Se a gente Meio que fizer o portal Pra gente voltar O Mewtwo Ele vai Meio que Tipo a gente Deixa faltando um cristal Tá ligado? Na hora de abrir Daí o Mewtwo Ele vai meio que Tirar o meu pai A sua mãe É a Borne do sonho infinito Sim Quando ele tirar eles do sonho infinito A gente vai embora A gente vai A gente faz bem na frente deles A gente vai embora E a gente quebra o portal No outro mundo Pra ele ficar preso aqui pra sempre Verdade Vamos fazer isso Será que a gente vai ter que Meio que usar Todo nosso poder contra ele Pra deixar ele Meio que desmaiado Sim Depois a gente tem que devolver Esse poder pra Arceus E reviver o Arceus, né? Temos um problema Ai, que foi? Já esqueceu Que o corpo de Arceus Tá com a célula Tá dentro do corpo Do Mewtwo? Ai, mas Será que a gente Não consegue trazer O Arceus de alto Só com as varinhas E com o poder dele? Ai, não sei Vamos ver, tá? Eu pensei nessa possibilidade Porque Imagina se acontecer Alguma coisa Tá, vamos lá Ai, tá Vamos, então A gente tem que Meio que começar a fazer O